Como é que é maltinha daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio dentro de charta 3 continuamos aqui na companhia aqui do Charlie do Charles Bronson temos a Chloe uou maluco no episódio anterior foi eu que acendi isso não tenho nada que acender agora aos outros agora este é um atrofiado meu no último episódio não sei se vocês lembram maldinha passou-se da cabeça começou a soco comigo ah pá sério meu ainda lhe dei uns socos valentes mas acho que levei mais do coque dei malta acho que levei mais de coque dei mas ok ficou meio atravessado este bandido bom vamos lá acender aqui estas torchezinhas elas emitem luz ali para aquele globo e depois vou ter que provavelmente acertar o globo com as marcações ou com a própria luz para tentarmos perceber para onde é que vamos os raios não estão alinhados com nada eu digo que tu rai mas é que te parta malhado dou-te um ai mãezinha espero bem que tu não nos traias até ao fim se viés com truques eu vou te dar mas vou te dar de uma forma séria que nem te passa a tipo para cabeça estás a perceber ou não mas porque é que isto tem duas descidas porque é que tem ali o outro lado onde ele está vou experimentar aquela lá do outro lado para ver o what's happen deixa-me passar parece a capela dos ossos meu tal e qual parece estamos em évora bom vamos seguir ok 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 ah temos aqui mais uma para acendir aham ei ei uou oh meu deus não acredito em as aranhas não tenho a certeza assim logo que isso me hellpirei também os vi Karun 1300 hã coisa por favor na favor diz-me que também os tinta bigu ius verto atento um verto e righteous estou a vê-los uma vez用 sem poder NON DEIX QUE TE TOQUEM iah a sério nao sai e já da luz Cafa só basta não ser de buscar assim que eu espero se for correr ouvo três ele busca Zevoir o que eu We've Frisket forum agora que eu vou abrir caminho assim que lá chegar oh vai chegar o mesmo nao Temos de pôr a água a correr. Tens uma ideia melhor? Mas temos de ir para onde Nathan? Se tirares a tocha para lá, talvez consigas acender aquele braseiro. Qual braseiro? Onde é que está o braseiro? Tu és louco ou fazes-te? Eu vou perder a tocha melhor. Estás a perceber ou não? Oi? Não acredito. Não acredito. Estás batu a tocha ou não? Ah, está aqui outra. Não vou. Eu vou lá a mão. Como? Nem sei. Passar a correr. Mas como é que eu vou para lá? Será que eu consigo ir com a tocha para aqui? Deixa eu ver. Não dá! Não dá! Mas eu tirei a tocha para lá e a tocha aqui no chão. Talvez consigas acender aquele braseiro. Eu sei. Já percebi. Está calado. Tu não ajudas em nada. Sai da frente. Manda-te que eu te atirei lá para baixo. Mas eu ainda agora tirei aquilo para lá e ela não é uma coisa, meu. Melhor. Deixa eu ver se assim dá. Não passa, meu! Uau! Eu vou ficar sem tochas. Estou mesmo a ver. Estou mesmo a ver. Vou ficar sem tochas e não sem braseiro absolutamente nenhum. Será que assim dá? Não dá, meus tochas. Estou aqui lá em baixo, zé. Olha, está aqui outro. Ah, vou acender este. Claro, Rick. Ah, deixa de tretas, meu. A sério. Tens que acender este primeiro. Gostas ou não, velhote? Acabas é isto. Isto vai nascendo ali tochas. Também não percebo. E agora tenho que saltar daqui para lá? Oh, God. Não é muito bom. E agora? Tenho que acender qual braseiro agora? Acho que há outro braseiro ali em cima. Eu já vi. Consigo, consigo, velhote. É só tens calma. É só respirares. Deixa eu ver se consigo acertar em cheio. Opa! Bem lançado. Bem lançado. E agora? E agora? E agora, zés? Oh, my God. Eu vou para onde agora? Para trás não dá. Sai daqui, ó velhote. Saiam daqui. Saiam daqui. Eu vou para onde, zés? Para trás não dá. Ah, é para onde? Os meus correntes penduradas, será que eu tenho que saltar para a corrente? Deve ser. É o mais certo. Oh, no, no! 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 Oh, no! Oh, no! Oh, no! Eu consigo acender o braseiro. Consigo. Fiquei descansado que eu consigo acender o braseiro. Cheio! Eu consigo acender o braseiro. É só ficar calmo. Cheio! O qual tenta de novo? Eu já acertei. Tá, mas é caladinho, pá. Deixa eu mandar lá para cima. Opa! Bem lançado. Bem lançado, hein? Velhote. E agora salta aqui para aqui. É isso? Ok. E agora? Para aquela corrente? Pois! Não sei porque é que não me agarrei há bocado. Saltei cedo demais, né? Pois! E agora é para ali. Ui, ui, ui. Vão! Sai! Mas isto cá já agarra-se. E agora é para onde? Olha, olha, olha. Ih, tem que ir muito rápido para lá. Será? Será que consigo? Deve conseguir. Rápido, rápido, Nate. Isso, velhote. E agora? Agora tem que saltar daqui para ali. Mas para isso tem que acender o braseiro primeiro, é isso? Deixa eu ver. ZUCA! Oh yeah! Enchei-o, Nate. Opa! UOU! Sobe, 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 maluco! Já estavam todas adentadas, meu! E agora? Olha, olha, olha! Olha, olha! Estou a tirar a granada! És mesmo bárbaro, rica! Sai daí! Está o outro braseiro ali em baixo? Onde é? Ah pois está, está ali, está. Onde é que... Onde é que... Onde é que... Onde é que... Já está! Já assim diz! Respira, fundo! Vem agora! Olha, cá estamos em baixo! Vens alguém? Bom, agora supostamente temos de rodar isto, agarra-te lá ai a este lado, ô abelhote. Vai para a outra maneira e ajuda-me a abri-la. Faz alguma coisa da tua vida meu. Bora. Isso. Ah, pelos vistos só tínhamos que com uns braseiros encher aqui os... Cá, vamos nós. Encher os túneis de água e depois a água vai-se mexer e vai afetar qualquer coisa, deixa ver. Não me digas que temos de tirar nada. Não gostas? É, ele é risca água. Ah, o gatinho não gosta da água. Ah, meu Deus. É, vai lá, coitadinho. E socos nessa boca, gostas? Hum? Gostas? Olha, 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 já se tirou de cabeça este maluco. Deixa-me ver debaixo de água se há alguma coisa aqui. Caçaba às vezes pode haver. Isso. Vai mais para baixo, olha, ele não vai para baixo. Deixa-me ver. Não, não vai. Não há nada. Não há nada para fazer aqui. Deia haver para ali um tesouro qualquer, alguma coisa, não sei. E então, Zés? Abrimos isto hoje ou como é que é? Bora! Ok, mais uma vez. Ui, estão mesmo a ver as aranhas a virem por aí abaixo. Ok. Vamos lá outra vez. Vai, dá-lhe. E a água vai fazer com que aquilo... Ah, com que aquilo rode para a posição certa. Ok. Funcionou. Aham. Começou a rodar. Lá está. Ui. Oh God. Não precisas que isto já está rodado sozinho, maluco. Assim já chegamos a algum lado. Bem, parece que essas projeções podem ser alinhadas com territórios. E como é que eu faço isto? Vai. Fala o rodar. Fala o rodar? Fala o rodar a ondes aí? Onde é que está o botão para rodar aí? Alguém me disse? Será aqui? Ah, é aqui. E agora? Ah, tem que ir à procura dos continentes para bater isto certo, não é? Pois bem, me parece. Onde é que eles estão? Onde é que será que está? Aquilo é Itália? Ah, tem que ir à procura da Europa. Aquilo é Itália? Onde é? Parece a bota de Itália? Deixa eu ver. Para baixo sem saber. Onde é que está? Está a Europa. Não, não é aqui. Não é aqui. Olha ali, olha ali a bota. Está aqui a bota. Mas assim não bate certo. O que é que foi isto? Não mexi lá nenhum. Ah! Não era Itália, mas era perto. O que é que se vai passar, Zés? Oh, Deus! Muito bem, rapaz. Conseguiste. Incrível. Tem de ser a entrada para as criptas interiores. Agora temos de subir outra vez, é isso? Vá lá. Bora. Para as criptas interiores então. Para onde? Onde é que é? Olha, já se narraram todos. Eu fiquei sozinho para trás. Olha, obrigado por terem esperado por mim. Sério, meus gajos. É que nem esperaram. Narraram-se logo. Um soco na boca. Cá vamos nós. Deixa da pressa que vocês estão, não é? Eu faço tudo. Vocês se arrancam logo. Vou ficar mal disposto. Já me está a dar tonturas. Vou parar um bocadinho. Ui, fica mais a cava. Ui, até aqui. Estamos em França. Se não presentemente está certo, ele foi enterrado a outra metade do amuleto. Pelo visto, já se acabou. Foi aqui atrás, ó Nathan. Já não tem saída. Não sei se a percebeste. Bom, temos de ir a procurar aí no túmulo do amuleto do cavaleiro. Supostamente... É isto? Será? Sim. Tal como o de França. Aham! Ah, genial. Vamos lá abri-lo. Genial, vamos lá abri-lo. O que é que vamos encontrar aqui? Supostamente a outra peça. Aham! É isso. Calma, respira. Pois em relação a isso... Está com o Talbot. Ui! Tinha a emboscada que ele nos fez no castelo. Conseguiu tirar-me. Pois foi, pois foi. Mas escreveste alguma coisa no teu caderno. Espera aí. Confia um pouco em mim. Já, já. Respira, meu. Está aí. Ali. Estás a ver? Este gajo ainda vai levar uns gorda-napos. Ai, mas... E com a inscrição completa... Sim. Sabemos exatamente onde ir no Iêmen. Yep. E é para onde? Muito obrigado. Muito bem. Sim, sim. Mesmo assim. Acho que vou ficar com isto. Olha. Olha. Estás a passar, abalhado. Ok. Vamos embora daqui. Acho que não vai ser assim tão fácil, honesto. Pois. Ah, merda. Pois. Vamos de seguida. Esperemos que haja outra saída daqui. Para onde? A gente veio dali. Se calhar vamos para aqui, não? Ah, há aqui uma corrente de ar. Oh! É aqui, à esquerda. Deixa eu ver. Parece que isto está em canchete. Ei. Venham cá. Parece que está em canchete, não está? Sim, sim. Consigo sentir a brisa. Eu também consigo. Espero que seja uma parede exterior. Olha. Está a aceder. Charlie, ajuda-me. Bora, Charlie. Vai-lhe. Olha. Olha. Rapazes, não temos muito tempo. Bora. Vá. Força. Está aqui em cima do outro Zé, não? Wow. Sim. Olha o gajo ficou debaixo. Ah, muito obrigado. Agora é a minha. Ficou lá debaixo. Mas olha já é dia, velhotos. Nice. Wow. Larguei as armas. Estava nem à espera disto. É sério. Não me parece. Pois é. Mas que dilema. Os dois lados estão equilibrados. Pelo menos até que apareçam o resto dos meus homens. Podemos esperar. Yep. Olha, olha, olha. Está-lhe a dar, olha. Olha, olha. Charlie? Ah, estás a brincar com isto, Charlie? Vai, isto altera as coisas, não é? Este Charlie é passado, meu. Ah, porque é que não vai? Mata-o. Não. Espera. Calma. Para. Ok? Ah, a sério, meu. Mas este Charlie está-se a passar, meu. Não está? Eu sabia. Mas devia ter dado mais choques deste gajo. Mata-o. Seu filho da mãe. Mata, primo gatilho. Com prazer. Wow! Estava a enganá-los. Nice! Grande Charlie! Grande Charlie, meu. Siga, siga, siga! Bora, 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 bora! Uh! Grande Charlie, meu. Wow! Que isto és? Não tenho TV bots. Não tenho armas para disparar. Vamos, vamos! Estão mais... What? Ah, tem que saltar, é isso? Estão mais pescados! Oh, não, não, não. Larga-me! Podias ter pescado o olho, sei lá. Ya! Podias ter avisado, não é? É mesmo Cromerun. Oh, não, não, não. Se ele tivesse dito, avisava, nós já sabíamos que era truco. Olha, 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 olha. Ficou para trás. Estou perdendo disto, né? Manda lá, Cutter. Não vai conseguir. Ok, o que é que fazemos? O que é que fazemos? O que é que fazemos? Oh God. Mas que arraio. Não chegaste muito longe, pois não? E então? Dá-me o cá. Vai-te lixar. Não há nada que possamos fazer. Meu Deus, isto é insuportável. Não é uma garnada lá para cima, Zé. Olha, Marlow. Catrin. Oh, Catrin. Tinha mania esta Marlow. Tinha tantas expectativas para ti. Tinhas. Sim, pois. É verdade. Olha, eu tenho grandes queimados. Tinhas potencial? O que é que ele disse? Agora... Bem... É engraçado como as coisas são... Ah, vocês estão a brincar comigo, não estão? Não vão queimar um homem vivo. E agora encontramos todos aqui. Olha. É como se as cartas se estivessem lançadas. Ai, esta que é a minha Mellow é demais, meu. Zé, tens de saltar, maluco. O que é que vais fazer? Não. Merda. Merda. Não. Zé, tens um muro e eu lá, debalhote. Não. Olha. Rápido. Vai. Ah. Olha do cabo da pata. Merda. Que raio. Eu te meças. Não. Não te meças. Não te meças. Oh, adeus. É a minha perna. Não toques. Está partida. Está bem, meu. Você que está partida. Tem calma, ok? Alguém tem que levar, Zé. Aguenta-te. O que? O que? O que é isto? Nate. Olha para isto. Oh, mas que raio. Estava tudo nas cartas. Ora que. Ok, não podemos ficar aqui. A torre. Até chegar comigo. Eu mato esses cabrões. Não mato nada. Tenho calma. Pegue nele. Eu levo, tu protege-nos. Tá bem, tá bem. Vão! Bom malta, o Cutter pelos vistos deu uma voltinha. Voltei a ganhar a confiança. Eu acertei-lhe em cheio naquela horrível coleta. Pois, o problema é esse. Então, é só um soco? Não temos armas, meu. Toma-lá disto! Dá cá, dá cá a falzinha, dá. Morre, morre, morre. Isto vai ser sempre para passar agora. Vai ser sempre para passar. Na cabecinha, na cabecinha. Anda lá, meu. Detesto o que tenho a mira em cima deles e não estou a acertar, Zez. A sério. Bora, 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 bora. Isso. Há aqui mais. O que é que está a disparar deste lado? Aham. Calma, Zez. Calma, meu. Eu acredito nisto. Vem lá um balhote daqueles, meu. Com escudo e como há não sei o quê, meu. Vai, anda, outra, vá. Isso, aguenta. Olha a carnada, olha. Estou quase a bater o pau. Ai, eu não ouço nada. Morre, isso. Tu, morre. Olha, 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 olha. Oh, meu Deus, meu. São tantos, meu. E este aqui, meu. Como é que eu vou eliminar? Oh, que sério. Oh, isso. Viste como morreste ou não? Só falta este aqui. O que é que vocês dizem de um tiro na cabeça? Se for mostrar a cabeça à gente, não é? Já está. Aham. Olha o escudo anti-motim. Aham. Bem fixe. Olha, agora está a matar aí as granadas, o rico. Olha. A sério, meu. Que grande cromo. Agora estava a matar... Aham. Bom, vamos seguir, Zez. Vamos apanhar aqui umas munições. Para aquele lado não é? Papapau. Para aqui. Olha, 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 olha. Cabeça. Cabeça. Olha, olha. Oh, meu Deus. A gente vai correr mal. Ah, isso. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Isso. Tu. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Isso. Tu. Não acredito que agarrei outra vez no escudo. Belhote. Bora. Abre-se isso ou não? Ajuda-me com a porta. Está bem, amor. Já vai. Só respirares fundo. Aguenta, Charlie. Vamos, rapazes. Bora. Desculpa, Charlie. Olha, o Charlie surpreendeu-me. Não estava nada à espera desta malta. Pensei que ele estivesse indo dominado por aquele feitiço. Uma cabra do que foi injetado. Cuidado! Vem mais! Ah, porra! Vamos para a pusteria! Terceiro! Vamos acabar já com ele! Calma! Oooo, 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 oooo! Garnada! E para chegar aí, são duros! Estou quase a bater o pau, olha! E não há garnadas! Oh, God! I vi aqui a garnada! Olha, 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 olha! Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Tem que respirar. Ah pá a sério meu! O que é treta nisto? É as armas no Koda. Ai já está a acertar muitos tiros em mim. Vamos para a portaria. Para a portaria meu. Vamos ver já foi. Olha a carnada. Olha a carnada. Oh my god a sério. Mas tem um gajo atrás de nós. É um par de batidos. Mas parece que estão a ouvir tiros de trás. A sério. Oh meu estes gajos. Esses grandalhões. Tem que ser na cabeça meu. E aquilo ficou ali. Morre meu na cabeça zé. Estou de parte a acertar na cabeça. A sério meu. Oh suco melhor. Toma na disto meu. Ah que raiva. Estava quase a bater o pau outra vez a sério. Umas é de caçadeira de canos errados agora. A capa não. Olha este zé ficou aqui coitadinho. Olha olá olá olá. Mexam-se mexam-se. Deixa-os para trás meu. Olha mais dois. Oh já foste tu. Já foste também. Carrega neite. Isso bem jogado. Bora 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 mexam-se. Toma lá pelas costinhas. Gostas ou não? Aguenta não chora. Mais. Ah já morreram. Nice. Vá temos de ir embora daqui. Temos de ir embora daqui mesmo neite. Abra a porta. Chloe dá uma ajuda. Bora. Especialmente! A porta abre ou não? Ah meu Deus. Vamos embora. Isso. Siga. Será que é desta que nos safamos? Ok vou a tocar. Levamos a tocar. Oh! Cheio de turistas. Pelo menos conseguimos nos safar. Bom dia. Está tudo bem como vocês ou não? Não vale o preço dental. Pois não vale não, está tudo destruído. Não entrem. Nem todos os amigas são engraçados. Quem será que vai a conduzir? Gostava de ir a conduzir isto, eu por acaso. Era sempre para fundo, a mandar barracas abaixo. Deixa comigo? Pois. Aí vem eles. Só ali tiramos daqui. Rápido. E a boa és. Narra, narra. Isso. Olha, 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 será que ele sabe conduzir isto? Eu revino abaixo. Bom. Parece que já não está fácil. Ok, vou procurar um sítio para deixar o autocarro. E tu como é que estás, velhote? Oh, fabuloso. Surprendeu-me, por acaso. Surprendeu-me o Charlie. A partir daqui já não tenho vontade de dar socos da boca. Isto não vale a pena, Nate. Não vale? Será que não vale? Esquece isto. Realmente é verdade, meu. Isto está muito a malta a morrer, malta. Se deixares estes cabrais ganharem, depois disto, eu nunca te perdoareis. Não? Então. Não te preocupes, Charlie. Eu não os vou deixar ganhar. O que se passa contigo? O que é que estás a tentar provar? Eu não estou a tentar provar nada. Pois. É o plano, rapaz. Bem, acho que vou para o Iêmen. Estás nessa? Claro que estou. Temos de entrar rapidamente. Sem sobressaltos. Conheço uma pessoa a quem podíamos telefonar? Então. Quem? Oh, não. Não, não, não. Se tens uma ideia melhor, estou a ouvir. O que é que vais ligar que está no Iêmen? Não. Ok, pronto. Telefona lá. Quem é que será? Wow! Iêmen! Península Arábica! Olha quem é ela! Helena! Sua gostosa! Como estás, querida? Desculpa, eles aqui não gostam destas coisas. Ok, está bem, está bem. Mas vocês podem andar de montada. Não. Como estás, Helena? Bem, obrigada. Estás? Tu a pareces bem? Já. Bem, contrariando o meu bom senso. Uhum. Com estes vistos, poderão passar nos postos de controlo. Ok. Ótimo. Ah, e eu não preciso de preocupar-me com o conteúdo destes jogos. Claro que não. Não. Não, agora é essa. Olha a mãozinha dada! Velhote! Lembrem-se. Agora são jornalistas. Pois somos. Não sabias. Mantém agir respeitosamente. Como é que isso faz? Achas que consegues? Acho que ela está a falar contigo. Bom, amiguinhos, bem-vindos ao Iémen. Vocês a não o fazer exatamente? Um pouco de pesquisa histórica. Claro, e isso explica a pressa toda. Exato. Tesouros amaldiçoados? Não. Senhores de guerra diabólicos? Não. Tu és um péssimo mentiroso! Ai, estou chitada que eu estou, sou uma louca. Ah, vá lá. Não vamos começar, pois não. Estou bem. O carro está onde? Ah, está mesmo ali. Ok. Vou andando. Se eu... Levo os sacos e... Espere vocês. Ui, olha o carro! Bem pequeno! Continuas a usá-lo. E? Sim, é verdade. É uma ajuda nesta parte do mundo. Ah, a sério? A sério? Não fiques convencido. Vejo que tu continuas a usar o teu. O quê? Ah, ah sim. Tem tudo que ver com isto, não é verdade? Ah, tu não percebes. Finalmente provei-o. O Drake mentiu sobre a rota das Índias Orientais. Há 400 anos, ele veio para aqui. Porquê, Nate? É o que queremos descobrir? Não, quero dizer, porquê esta opção? Pois, é isso é que ninguém percebe. Eu sei tomar conta de mim, ok? Eu não estou a falar de ti. O quê? O Sully? Ele irá até ao fim do mundo por ti, Nate. E vai. É um bom camarada. Não lhe peças isso. Ai, que susto! O que queres dizer com isto? Estás bem mais bonita que os episódios interiores, marota. Eu não jipão! Mesmo à maneira! Se queres deixar-nos mesmo à entrada da cidade, seria iria. Nem penses nisso. Não, então. Agora são a minha responsabilidade. Eu não vos quero perder de vista. Olha! Viste? Gostas de aventura? Já vai acompanhar a gente. Pois! Já vai mexer os dois de cabeça. Olha para ele! Oh my God! Ou é que conduzias na tua mão, que parecia um boquias fora de mão. Ah, não. Isto é uma motostrada, ok. Bom, amiguinhos! Sejam muito bem-vindos ao Iêmen. A Helena já está na história. E vamos ficar por aqui! Amiguinhos, conto com o vosso apoio. Vocês já sabem disso tudo. Aquilo vosso comentáriozinho maroto. Não custa nada. Partilhem nas vossas redes sociais o gostinho favorito. Acima de tudo ajuda muito a divulgar. E com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado!